Caio Roda Mas eu também estou assim Estou procurando um carinho Não vejo a hora de achar Um alguém pra me completar Gaivota Ouço o que eu vou lhe falar Gaivota não cante tão triste Porque eu também vou chorar Olha as ondas nesse vai e vem Como é lindo o aço do mar Gaivota não cante tão triste Porque eu também vou chorar Olha as ondas nesse vai e vem Como é lindo o aço do mar Gaivota volta pro seu ninho Bem longe daqui ele está Porque uma ave sozinha Não faz ninho em nenhum lugar Eu vou seguir meu caminho Meu amor eu vou procurar Um espaço em qualquer cantinho Pra construir meu lado oscilar Gaivota Ouço o que eu vou lhe falar Gaivota não cante tão triste Porque eu também vou chorar Olha as ondas nesse vai e vem Como é lindo o aço do mar Gaivota não cante tão triste Porque eu também vou chorar Olha as ondas nesse vai e vem Como é lindo o aço do mar Gaivota Traga ela pra mim Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Estava no culeiro Alegre a cantar Você botando o ovo Eu fiquei a lhe esperar Depois fomos brincar Lá nos matagás Você corria na frente E eu corria atrás Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei com você Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Eu estava no culeiro Alegre a cantar Você botando o ovo Eu fiquei a lhe esperar Depois fomos brincar Lá nos matagás Você corria na frente E eu corria atrás Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha Sonhei que eu era um galo E você uma galinha Sonhei com você A noite inteirinha O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui esquecer O que será de você? O que será de você? Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui esquecer A tristeza que trago em meus olhos É aprovado quando eu te quis Fiz de tudo pra te ter comigo E você me fez tão infeliz Hoje meu mundo é deserto Eu resolvi te esquecer Mais ninguém vai te amar como eu O que será de você? 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 Quando eu olhar em seus olhos e dizer Que consegui esquecer